Tudo aquilo para o que vocês trabalharam está se revelando. Não temam o desmantelamento que está ocorrendo em seu planeta. Isto é o que vocês ansiaram durante anos. Cada fragmento da velha estrutura está se desmoronando conforme foi acordado. A antiga matriz da 3D está se desintegrando diante dos seus olhos, isso tudo é por causa de vocês. Continuem observando e não sintam medo, este é o acordo se revelando rapidamente. Todas as velhas estruturas do dinheiro, da política, da religião, etc, etc, que mantiveram o velho mundo em seu lugar, não é mais apropriado para a nova Terra. Não temam em quem votar, porque esses que atualmente lideram os seus países, nesta conjuntura, não são os seus futuros líderes, o seu tempo acabou. A velha guarda não estará mais no comando de coisa alguma. Com o tempo, vocês criarão o governo divino. Não temam que o seu dinheiro mude e desapareça, mais uma vez, isso é o velho e não será de nenhum valor para alguém na nova Terra. Com o tempo, vocês vão criar abundância divina para todos. Meus queridos, tudo o que está desmoronando é por acordo. Há anos, vocês, os trabalhadores da luz e sinalizadores do caminho, adiantaram-se para estar neste momento perfeito em tempo, para desmantelar o velho e reunir o novo. Agora é o momento de avançar e deixar que os seus companheiros saibam, tudo o que está acontecendo tem uma ressonância mais elevada e faz parte da evolução da humanidade. Vocês são os arquitetos dessas mudanças, cada oração que vocês ofereceram. Cada pensamento criou esta época e é um grandioso momento de celebração. A liberdade é sua, para que a reivindiquem, vocês não são mais escravos da velha guarda. Vocês trabalharam incansavelmente para garantir a sua liberdade e não há como voltar atrás agora. Permaneçam em sua luz, permaneçam em seu amor, à medida que mais coisas caem a cada dia, celebrem cada evento importante, sabendo que vocês jamais vão retornar novamente a essa velha consciência, essa velha estrutura, porque vocês têm e estão criando uma Terra completamente nova, de paz, esperança e liberdade para todos que vivem nessa nova maneira de ser. Celebrem, meus queridos, sorriam, ao saber que tudo o que for velho, continuará a desmoronar-se diante de vocês. Saibam que isso é, o que vocês estão criando com os seus pensamentos, e suas ações. Saibam, também, meus queridos, que vocês nunca estiveram sozinhos, ou abandonados, visto que trilhamos cada passo do caminho ao seu lado. Saibam, também, meus queridos, que quanto mais do velho se desintegrar, como certamente ocorrerá, estará abrindo espaço para a mais magnífica nova Terra, que vocês possam, imaginar. Portanto, meus queridos, lembramos-lhes, não temam mais. Vocês, são os mestres do seu destino, celebrem o fato de que estão muito mais perto do incrível seu novo modo de ser, que vocês sonharam em criar para si mesmos e para a Terra. Tudo está se acelerando agora, meus queridos, muito mais do velho vai cair. Permaneçam firmes, incentivem aqueles que ainda não compreendem as ramificações do que isso significa. Deixem tudo o que não lhes serve mais, nem ao seu eu mais elevado, liberem. Enviem-no com amor, agradecendo por ter-lhe servido no velho jogo. Este é um novo jogo mágico, meus queridos, e vocês são os mestres do jogo. Criem novamente. A nova Terra está diante de vocês, com tudo projetado para funcionar, para o seu bem mais elevado, desta vez. Tempos mágicos, estão à frente para cada um de vocês. Estejam preparados para sustentar a sua luz cada vez mais elevada, à medida que aqueles que procurarem essa luz, sejam atraídos a vocês. A dinâmica vai mudar, e antes que vocês saibam disso, em um piscar de olhos, vocês estarão todos vivendo e amando em sua nova Terra. A liberdade é sua, meus queridos. E assim é. Eu sou Arcanjo Miguel.